o leilão rolando galera leilão rolando já tá no lote 5 na verdade é o segundo lote aí primeiro não peguei porque ele tava travado e aí começou agora tá então vamos acompanhar aí isso aí ó o traxi jl 50 1212 e tá com lance de 8 mil de 800 e já foi vendido rapidinho passou agora outro lote 7 aí 13 13 lance de 1.200 aí com a taxa vai sair 658 tá vendo que o tempo tá travando ali vamos acompanhar aí lembrando que é ontem do detro detra não detro empregão começou a contar o tempo ali se ninguém der mais lance vai embora em show ficar aqui que aqui eu fico melhor lote 7 1.200 vai pagar 1.658 foi vendido hein zerou ali o tempo vamos ver se ele deu vendido vendido lote 8 adafra zig 50 13 13 tá com lance aí de mil reais mais taxa vai sair 1448 aí comenta aí galera se o preço está sendo bacana eu tô com os lote aí que eu já dei lance eu já perdi um lance ali mas tem outros carrinhos aqui que vocês vão me ver ainda no lance aí tá vendo o armando gomes deu esse lance ó aumentaram de epsans 1.200 o momento depende saber se tá valendo a pena não adianta ver só tabela fip né a gente tem que ver o valor de mercado quanto é que tá sendo vendido aí na hora x na web motos né nas plataformas de venda e vendido 1.200 próximo lote é adafra zig 50 13 14 uns lotes desse aí que a gente acompanhou lá em vargem grande aí lembrando que esse leilão ele tem lote de vargem grande lote da ademar bebiano a linha uma né e lá na leopoldina na rua ceará aberto a lance 13 14 esse veículo aí e aí um adafra zig 50 um pregão o andré wmc que deu se zerar o tempo aqui o lance dele zerou, lance dele vendido próximo é outra Zig 50 é isso mesmo, é Zig pra caramba vai lembrando que todos os os lotes ele tem no ele tem no edital o que a observação, que está no no lote tem uns aí que tem motor, mas vai ser arrancado o motor fora o motor de alguma maneira está irregulado e a outra da Fazig esse aí o motor vai ser retirado então fiquem ligados Muruga, lá de Maricá está levando esse lance aí você que trabalha com moto às vezes vale muito a pena pagar mil reais e ter peça para vender vendido essa moto aí é da acho que é Sandal Sandal a marca dela deixa eu ver lote 16 Neraí lote 16 é esse aí a gente mostrou estava lá em Vargas essa moto aí lote 16 vou pontuar para vocês aqui o que a gente mostrou lá no no vídeo da da visitação essa 17 aí já estava na Neopoldinha isso daí está concorrido também 21 21 22 está entrando um lance atrás do outro está bem disputada essa moto aí é a volts 21 21 para o link que vocês estão ouvindo aí é os últimos lance as pessoas dando lance bem concorrido ó um atrás do outro aí muito disputado assim tem que avaliar a prensa quanto é que está valendo a moto dessa na entendeu vendeu não vendeu ainda não que eu vi passando ali essa moto estava lá está na Neopoldina comenta aí quanto é que está o preço se está valendo a pena e se vocês querem que a gente acompanhe outros leilões aqui online tá hoje mesmo tem leilão lá no João Emílio tem o leilão lá no Guarilha Honda Honda C100 Bis 98 e 99 vendido aí 2.498 com taxa lote 19 outra bis 2.000 2.000 1.400 Eduardo Jota tá levando hein já não é mais dele vai pra Teresópolis isso aqui já é outra aquela já foi é muito rápido gente ó barulhinho Koala Koala por enquanto a moto é sua Honda Bis 2001 2002 saiu 2.288 com taxa vendido outra Bis 2005 2005 2005 Januário vai levar fechou lá de Nova Iguaçu vendido isso aí é qual outra outra bis aí é é é muita bis hein lote 22 não essa aí é pop 100 pop 100 2007 2007 tava lá na minha podina lembrando que essa aí tá sem motor ó observação importante uma companheira aqui até chegar no meu lote aí pra eu dar no meu lancinho aí vamos ver se eu vou conseguir levar a sandal web 100 2007 2008 ó 800 reais pro lance vai ser vendido 800 reais 1.238 com taxa vendido lote 23 há uma outra web 100 evo 2008 2008 ali tá aparecendo 2007 2007 aqui no edital tá 2008 2008 vendido 24 não vendido não teve um lance de 600 a gravação não ficar extensa vou fechar esse próximo lote aí fechou o Obrigado.